Música E aí, fala aí molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoelba e vamos comigo para mais um vídeo, galera! E no vídeo de hoje eu trago para vocês um vídeo para nós falarmos um pouquinho sobre as minhas últimas impressões de PES 2019. Sim, sempre que o jogo acaba de lançar, as pessoas lançam um vídeo no YouTube com as minhas primeiras impressões, que foi algo semelhante também quando eu fiz quando lançou o PES 2019. Eu falei as minhas primeiras impressões após eu jogar algumas partidas, eu falei o que eu tinha achado sobre o jogo. Mas agora, após 7 meses do seu lançamento, eu trago outro vídeo bem semelhante, porque as minhas opiniões mudaram completamente. Porque naquele tempo, mano, eu estava acostumado com o PES 2018, quando eu comprei o PES 2019 foi só elogios, foi em tudo flores. E muito tempo depois a gente viu que o jogo não é as mil maravilhas assim, como todos nós imaginávamos. Então fica até o final do vídeo, que esse vídeo não é só composto pela minha opinião, mas eu também peguei a opinião de diversos inscritos, diversos fãs também, diversos blogs, especialistas de Pro Evolution Soccer. Então vamos fazer aqui o que a maior parte da comunidade pensa sobre o PES 2019. E vamos falar, discutir um pouquinho sobre os pontos positivos em que ele nos trouxe, também os pontos negativos. Então fica ligado. Só lembrando, já deixa o seu like aqui abaixo, também não se esqueça de se inscrever no canal, porque se você é novo, é só aqui que você vai ver todo o conteúdo, tudo que rola, tudo que for saindo de FIFA 20 e PES 2020 também. E, bom pessoal, esse vídeo também é um patrocínio da Nova Era Games. Então se você está pensando em comprar um console ou jogo em mídia digital pelo menor preço, acessa lá, primeiro link na descrição. Bom pessoal, eu joguei muito, muito tempo de PES 2019, então vou tentar falar de forma bem resumida de tudo que conteve dentro do jogo. Se o jogo foi positivo ou não foi positivo, se podemos ou não, quem sabe considerar esse o melhor PES de todos os tempos. É claro que o jogo tem muita coisa dentro dele, então caso eu não consiga falar tudo no vídeo de hoje, talvez eu traga uma parte 2, caso vocês queiram. Bom pessoal, vamos começar pelo ponto mais positivo, que é, não, ponto mais positivo não, ponto mais importante de todo jogo. Não só jogo de futebol também, mas como qualquer outro jogo, não dependendo só do estilo de futebol, mas qualquer outro estilo de jogo, pessoal, que é a sua jogabilidade. Que na opinião das maioria das pessoas, isso é o que faz, o que compõe o jogo, né pessoal, o ponto mais importante, que é a jogabilidade do jogo. E bom pessoal, na minha opinião, sinceramente, em questão de jogabilidade, bom, se formos falar o melhor PES, no geral, que tudo que contém dentro do jogo, na minha opinião, qual foi o melhor PES, eu ainda acho que foi o PES 2013, principalmente pelos modos de jogo. Porém, se for se limitar só a jogabilidade, eu realmente acho que o PES 2019 foi o melhor. Por quê? Bom, porque o PES 2013 é um jogo exemplar, que no geral é um jogo melhor, mais completo do que o que temos atualmente, porém, eu não curtia muito a sua jogabilidade, eu achava uma jogabilidade bem travadona, e não era uma coisa que era tão fluida assim como o que temos hoje em dia. Bom, beleza, eles pegaram a Fox Engine no PES 2014, foi um desastre completo, e todos vocês presenciaram isso, tanto que a jogabilidade ficou terrível, ficou totalmente desbalanceada, mas de ano em ano eles foram aperfeiçoando ainda mais, pra muitas pessoas, pelo menos na minha opinião também, o PES 2017 e o PES 2019 são as melhores jogabilidades que temos na franquia PES, pelo menos após a entrada da Fox Engine, beleza? E, bom, pra quem curte um PES, provavelmente eles estão sim melhorando a jogabilidade gradativamente, de ano em ano essa jogabilidade vai evoluindo ainda mais. Então, uma pessoa que jogou muito o PES 2017 e passa para o PES 2018, não vai falar que a jogabilidade tá ruim, porque basicamente é o mesmo fundamento, é o mesmo conceito do jogo anterior, eles só vão aperfeiçoando de ano em ano, por isso que eu realmente acho que o PES 2019 tem a melhor jogabilidade da franquia PES, só tô me limitando a franquia PES, pessoal, não tô falando de FIFA nem nada. Bom, mas isso não quer dizer que não hajam problemas graves com o jogo, porque pra começar, pessoal, o problema de troca do cursor é algo crônico, que parece estar enraizado no núcleo da programação, porque é uma troca péssima, pessoal, em toda a Fox Engine, que é uma coisa que realmente prejudica demais os jogadores de Pro Evolution Soccer. E outro problema que é igualmente grave também e irritante é quando os jogadores viram status, pessoal, que a bola passa na frente do seu jogador e ele congela, não se mexe, e a bola fica à mercê do nosso adversário. Só quando ele faz a jogada, quando ele elabora a jogada e passa pelo seu defensor, ele vai e tenta se incorrer atrás do prejuízo, mas aí já é tarde demais na maioria das vezes, né, pessoal? Outra coisa também que não podemos esquecer, pessoal, é no desbalanceamento entre os defensores e os atacantes, porque os zagueiros grandes e lentos ganham de atacantes velozes na corrida, e isso é uma coisa totalmente irreal. E, além disso também, pessoal, a impossibilidade de se romper uma gaiola defensiva é totalmente imoral para o jogo e, quem sabe, e muito também incompatível com o futebol real. Bom, péssima, vocês sabem que eles não têm um conceito, eles não têm a mentalidade, como é da EA Sports, por exemplo, de produzir um simulador de futebol, porque o péssima é muito distante ainda da realidade, porém, isso não podemos negar que é um jogo bem divertido na maioria das vezes. Às vezes se torna um pouco irritante, mas na maioria das vezes sim é um jogo bem divertido. E uma coisa bem chata, pessoal, que temos atualmente, que não tínhamos nos outros anos e nesse péssima está com muito impacto, é o tal do Team ID. Por quê? Porque, principalmente, os times que são controlados pela CPU não têm identidade alguma, todos jogam igual, defendem igual e também atacam igual. Isso é totalmente cansativo e desestimulante, porque quando se joga uma Master League não tem o Team ID, e que era tão bom que tínhamos presente no péssima 2015, péssima 2016 e péssima 2017, e, infelizmente, não temos atualmente. Bom, se formos levar exemplo, se você jogar contra o Sport, vamos falar qualquer equipe aleatória, no nível lenda e também com o Barcelona no nível lenda, mano, provavelmente vai ser a mesma dificuldade de você vencer dessas duas equipes e as duas equipes vão jogar no mesmo estilo de jogo. Ou seja, o Barcelona que costuma jogar no tic-tac na maioria das vezes, e o Sport, que é uma equipe mais ou menos ofensiva, e eles têm um estilo de jogo totalmente diferente, sem falar que o Barcelona é uma equipe bem superior atualmente, então, realmente, não é uma coisa que se difere muito de uma equipe para a outra. Basicamente, todas as equipes, se você pelo menos colocar no mesmo nível de dificuldade, irão se jogar da mesma forma. Isso é uma coisa que precisa, sim, ser alterado para a próxima versão. Pelo menos que suas equipes licenciadas, ou pelo menos a maioria das equipes do jogo, que pelo menos possuem as ligas licenciadas, possuam, sim, esse tal Team ID, que eu acho que não é uma coisa tão difícil assim, que requer muito tempo para ser produzido e incluído dentro do jogo. Mas mesmo depois de todos esses pontos negativos, tem mais pontos negativos, mas na minha opinião, esses são os que são perceptíveis com mais impacto, o PES 2019, na minha opinião, ainda é o melhor jogo da franquia dentro das quatro linhas, ou seja, tudo que se difere a gameplay, gráfico, jogabilidade, na minha opinião, o PES 2019 sai na frente dos outros anteriores. Bom, pessoal, estou falando de jogabilidade, ok? Só desse ponto que temos atualmente. Bom, vamos falar de conteúdo e PES 2019. Bom, uma coisa que foi muito positiva no PES 2019, foi muito, mas muito positivo, pelo menos coisa que não tivemos nos últimos três anos e tivemos com muito impacto no PES 2019. Tudo bem, pode ser que perdemos uma Libertadores no ano retrasado, também perdemos uma Champions League no ano passado, porém, o PES 2019 se encontrou logo no seu lançamento com 11 novas ligas, um total de 50 estádios, 31 licenciados e 19 fakes. Bom, tudo muito bem, pessoal. O único problema é que a Konami Sim nos prometeu ligas autênticas e não as entregou. Foram prometidos também placares reais que não estão presentes no jogo atualmente. Desde o seu lançamento, eles falaram isso, que teriam os placares reais de cada liga licenciada e outras coisas também personalizadas de cada liga. Mas isso não se concretizou, infelizmente. E fica também uma menção honrosa ao tempo dinâmico, que também não é tão dinâmico assim. Eles, vamos... Se for explicar de forma resumida, eles prometeram uma coisa e entregaram outra completamente diferente. Porém, é uma coisa inovadora, o que não temos atualmente no FIFA. Temos no PES, que infelizmente é na transição do primeiro para o segundo tempo, que ocorre o tempo dinâmico. Porém, já é alguma coisa. Eu acho que para esse ano, no PES 2020, eles irão aperfeiçoar esse recurso ainda mais. Mas vamos esperar. Uma coisa que, infelizmente, no PES 2019 é legal ter isso. Porém, deveria sim ser um pouco mais bem feito e ter dado um pouco mais de atenção na produção desse recurso. Bom, pessoal. Em conteúdo, sim. Muito bacana. Chegaram muitas novas ligas licenciadas, muitas novas... Muitas ligas novas. E também, pessoal, uma coisa bem negativa é que se vocês pegarem os trailers do ano passado e vocês que jogaram, sim, passaram o ano todo esses sete meses jogando a Master League e também o Rumo Estrelato, vocês percebem, sim, que infelizmente as maiores novidades desses dois modos offline foram essas ligas, que na verdade não são nem novidades para o modo, mas sim para o jogo em geral. Bom, isso não são coisas positivas, porque os modos de jogo que até uns anos atrás eram os modos que faziam os jogos vender, quem não pegou essa época de PS2 no começo de vida do Xbox 360 não era tão comum, assim, se jogar online, jogar Ultimate Team, My Club e assim por diante. Então, mano, o que que botou o PES no topo do mercado? Foi a Master League e o Rumo Estrelato, que era o... Mano, o que fazia o PES vender pra caramba na época do PlayStation 2. Acontece que, infelizmente... Beleza, a Konami confirmou que terá uma temporada... Três temporadas, aliás, para reformular a Master League como um todo, porém, ainda não são suficientes as novidades que eles estão incluindo. Sem falar do Rumo Estrelato, que é o modo que tá em total esquecimento. Bom, ou seja, eles estão não dando nenhum pouco de atenção, então caso você tenha o PES 2018 e caso queira comprar o PES 2019 pra jogar na Master League, bom, eu diria que não vale a pena. Se for valer a pena, é só em questão das ligas, porque em conteúdo, exclusivamente para esses dois modos, não tivemos muitas coisas de muito impacto. Acontece que é uma coisa muito enjoativa, eu não... Mano, conheço muitas poucas pessoas, porque eu tenho um canal no YouTube, eu conheço muitos youtubers, muitas pessoas também têm blogs sobre o PES 2019 e muitas poucas pessoas, eu vi muitas pessoas, aliás, reclamando sobre a Master League no PES 2019, que é algo totalmente enjoativo, você não tem muita paciência pra jogar, nem pelo menos dois anos, porque acontece que não tem nenhum enredo na sua história, não acontece nada de inovador, e acontece que vocês vão lá jogando com o mesmo time e fica a mesma coisa na segunda temporada, a mesma coisa da primeira, a terceira, a mesma coisa... a mesma coisa da segunda, e assim por diante. Não tem nada de novo, ou seja, vocês simplesmente vão jogando, vão jogando, e simplesmente não aparece nada de nada de diferente. E MyClub, pessoal, MyClub, beleza, o Economy já confirmou que é o principal modo do jogo, e que eles tentaram sim, beleza, fizeram muitas novidades muito bacanas nessa temporada, beleza, teve uma grande melhora no mercado de transferência, isso podemos sim assumir, mas o problema é que a campanha está sem alma, e é constantemente repetida, pessoal, National Star, sem contar que não temos atualização ao vivo, e também o Featured Play e Clube Selection nessa semana. Bom, para piorar nessa semana também, o aniversário de 50 anos da Konami, como comemoração, serão dadas apenas 50 coins diariamente para os jogadores do dia 21 até o dia 27, ou seja, se acabou hoje. Bom, muito pouco para a tamanha comemoração, né, pessoal? E eles tinham que pensar em algo totalmente inovador para tentar manter esse modo vivo até o lançamento do PES 2020, pelo menos. Bom, pessoal, o problema é que tem um total desbalanceamento do... da maneira que são montados os times também, que são contratados os jogadores, porque a essa altura do campeonato, todos os jogadores sim possuem super times. Bom, beleza, isso é legal, esses fatores não podem... É... O único problema é que nos podem fazer sim perder a vontade de continuar jogando o MyClub, mas além, porque meio que perde a graça muito rapidamente, porque em comparado a Ultimate Team, pessoal, que vocês tem que ralar muito mais, quem sabe até botar dinheiro real dentro do jogo, jogar muito e muito para conseguir montar um time apelão, o Pro Evolution Soccer não é assim, vocês conseguem montar um time muito apelão, é... com não tanto tempo assim de jogabilidade, se é que vocês me entendem. Então, isso realmente é uma coisa que deixa o jogo muito... é... enjoado uma hora, vai chegar uma hora que vocês não vão ter mais o que melhorar, e vai acabar que vocês vão começar a deixar o modo um pouco de lado, como foi o que aconteceu comigo no ano passado, por exemplo. E como tá o online? Beleza, vamos sobre MyClub, Master League, o Maestrelato, vamos falar sobre os modos online. Bom, quem tem uma conexão boa de internet, consegue se jogar até que tranquilo, porém, eu vi muitas reclamações após o Datapack 4.0. Após o DLC 4.0, eu vi muitas pessoas falando que piorou muito, que tem enfrentado sim muitos lags com frequência, e as partidas que caíam antes raramente, agora são frequentes. Beleza, muitas pessoas me falaram, me mandaram mensagem falando que estão enfrentando esses problemas. É claro que os servidores do PES não são dos melhores, muitas pessoas que tem internet muito boas, ainda enfrentam problemas como... lags, e até da partida cair. Agora, ainda falando de online, pessoal, uma coisa que a Konami não consegue coibir é a atuação dos derrubadores e trapaceiros nas partidas. Bom, essas pessoas estão por aí, é claro, derrubando partidas e vencendo as mesmas. E bom, a Konami ainda não achou uma forma, não conseguiu implementar no sistema que consiga se rastrear de forma automática os jogadores que fazem isso, porque, na maioria das vezes, estão perdendo o jogo, não conseguem se anular essa partida, até vencê-las. Isso acaba sendo uma coisa bem prejudicial, principalmente para nós, jogadores que jogamos o jogo honestamente, né, pessoal? Então, isso é uma coisa que muito precisa de ajustes para a próxima versão. Uma coisa também que foi muito... sentida com muito impacto, eu vi diversos vídeos, diversas opiniões de muitos influenciadores digitais que fazem sim canais voltados ao Pro Evolution Soccer que são sim reclamando do handicap. Eu vou falar a verdade, eu não jogo muito o MyClub, porque não é um modo que me atrai muito, não é um modo que me dá tesão de jogar, eu não sinto muita vontade de jogar esse modo, porém, eu vi muitos vídeos de muitas pessoas falando do handicap, que é algo totalmente injusto, que eles falam, eles fazem sim com a intenção de deixar o jogo mais justo, mas acaba deixando bem justo para as pessoas que jogam melhores. Explicando aqui o que é handicap mais ou menos. Bom, vamos supor que o seu atacante, eles tentam fazer isso no sistema de emoções da vida real. Bom, vocês sabem que esse handicap funciona basicamente da seguinte forma, quanto mais gols vocês errarem, mais difícil sim, vai ficar mais difícil para vocês fazerem o gol e mais fácil para o seu adversário fazer o gol. Então, se você é melhor, vai ter mais finalizações, vai ficar mais difícil para você fazer o gol do que o seu adversário. E eles fazem isso com a intenção de incluir o sistema de emoção, que é caso vocês estendem se fazendo, errando vários gols e o goleiro dele fazendo várias defesas, ele irá se sentir mais motivado a continuar fazendo defesas. E o seu atacante sim, irá se sentir desmotivado a marcar gols. Então, isso que causa o handicap. O problema é que isso foi incluído com muito impacto no PES 2019, eu vi muitas reclamações por grande parte dos fãs em relação a isso, pessoal. Então, realmente é uma coisa que precisaria de um grande ajuste para o PES 2020, porque se continuar dessa forma, vai levar sim os fãs à ira, porque é foda vocês jogarem lá, jogarem melhor, e seu adversário que tem um time um pouco pior que o seu, ou que joga bem pior que você, acabar por vencer a partida, né pessoal? Bom, o vídeo de hoje foi bem longo, eu falei de muitos fatores, principalmente sobre a jogabilidade, gameplay, então eu espero que vocês tenham curtido, caso realmente vocês queiram, tragam uma parte 2 falando de todo o resto, porque se eu continuar falando aqui no vídeo de hoje, vai ficar muito longo, então eu espero que vocês tenham curtido, deixe o seu like, se inscreve aqui no canal também, para não perder os próximos vídeos, até a próxima, e falou! Tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri